O rei da caçada selvagem fora derrotado. Quanto a Ciri e seu dom extraordinário, sua história estava longe de terminar. As feiticeiras ajudaram o bruxo a determinar o paradeiro de Ciri e de Avalak. Estavam em algum lugar de onde viram. Geralt e Jennifer partiram juntos para buscá-los. Contudo, as últimas palavras de Ereddin se provaram uma mentira. Avalak não havia sequestrado Ciri. Ele era o seu mentor. Eles foram em busca de um portal que se abriu em Torg Valka, a Torre de Falca. Ciri entrou na Torre. Ela devia usar seu poder para por fim um perigo de uma vez por todas para salvar os mundos da destruição das Garras da Geada Branca. Precisa de uma ajuda? É. Preciso encontrar alguém primeiro, no antigo acampamento dos Nilfgaardianos. Se cuidem. Avalak não havia sequestrado Ciri. Avalak não havia sequestrado Ciri. Avalak não havia sequestrado Ciri. Mestre Ort. Mestre Ort. Provavelmente ficou pra trás Tá atrasado Soldados Bloqueando as estradas, eu sei Não importa, tá com ela? Como combinado Lâmina de 97 centímetros Peso um pouco abaixo de um quilo Núcleo de aço de siderita laminada em prata Glifos e runas Por toda a extensão da lâmina e no punho Linda Já estou nesse negócio há três décadas Só os melhores espadachins têm moeda para pagar pelos meus produtos Quando eu digo que nenhum bruxo tem Ou até mesmo já teve uma arma melhor Você pode acreditar em mim Sua reputação te precede, mestre Oort Nunca duvidei de você A inscrição Como você pediu Zirael Andorinha Runas de fala ancestral clássicas Sem estilo, simples e precisas Posso É sua Se quiser testar Fiz-me os lacaios prepararem um boneco de treino Aham Seu pagamento Somente joias Como pedido Se estiver de olho em trabalho Eu soube que o Mestrig está espreitando a floresta de Maribor Obrigado Preciso passar na taverna primeiro Mas depois, quem sabe Boa sorte no caminho, bruxo Se estiver de olho em casa De olho em casa E de olho em casa Olha o que é Se estiver de olho em casa A gente me vê que o Mestrigo Se estiver de olho em casa E de olho em casa E de olho em casa Vamos! 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 Acabou? Sim. Ele acreditou em você? Eu não faço ideia. Pela cocatriz. E temos um novo contrato. Não vai pagar muito, mas acho que vale o trabalho. Andou ocupada? É sua. A espada de um bruxo. Andorinha. Oh, linda. Posso? Aqui não. Você terá muitas oportunidades em breve com contratos de bruxo. Vamos tentar, então. Vamos tentar, então. Comandando forças muito inferiores que as de seus inimigos, ele derrotou facilmente um invasor do sul. A Águia de Redan, pois todo o norte sob sua proteção, incluindo Novegrade. Com a vitória na guerra contra Nilfgaard, Radovid considerou essa hora ideal para sua caça às bruxas. Como já aconteceu em Novegrade, as piras queimavam em Canaria e Edith e terras libertadas pelo monarco da Redan. A fim de uma renovação moral, herbalistas, curandeiros, não humanos, todos supostamente hereges, foram assassinados. Para muitos, a liberdade sob o centro de Radovid foi mais trágica do que a servidão durante o ovo. Contanto que os exércitos obtivessem vitória após vitória, os súditos de Emir permaneceriam absolutamente obedientes. Quando uma série de derrotas humilhantes acabou com sua fama de ser infalível, a oposição clandestina até o momento o atacou. Os súditos do imperador que haviam dançado sobre os túmulos dos seus inimigos agora o enterravam. Enquanto o continente sangrava mergulhado na guerra, Skellig florescia sob o reinado esclarecido de Ceres. Ao contrário de seus predecessores, a jovem rainha não atacou pelo terras estrangeiras, concentrando-se no seu muro e cuidando de suas terras. A nação Lívia prosperou enormemente, mas suas antigas presas perderam a ferocidade. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, herdeira do trono de Nilfgaard, escolheu viver como uma bruxa no caminho. Gerald lhe ensinou tudo o que ele sabia, toda a habilidade que possuía até que cada um seguiu seu rumo. Logo, rumores dos feitos do bruxo de cabelos cinzentos havia se espalhado pelas terras de Aruga até as montanhas de Covir. Enquanto os monarcas moviam fronteiras e populações, o bruxo e Jennifer recolheram-se a uma vida calma e tranquila longe da política. Eles tomavam café bem depois do meio-dia, frequentemente na cama, e passavam os dias em passeios preguiçosos e longas conversas. Chato, você diz? Talvez. Mas ambos queriam isso mais do que qualquer outra coisa. Música 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 Música